Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos mostrar o funcionamento da interface do Trid. Para começar, vamos passar por uma visão geral de como o Trid é. Esse é o Trid sem nenhuma visão aberta. Visão é como chamamos as telas do Trid. Note que no topo, temos o menu e a barra de ferramentas principais. No meio, a janela principal e embaixo, o rodapé. Caso queira alterar o estilo da barra de ferramentas, clique nela com o botão direito do mouse e vá em Estilo da barra de ferramentas. Neste menu, você pode escolher entre ícones pequenos e ícones grandes, com ou sem texto. No rodapé, você tem um menu configurável, que dá acesso às ferramentas da plataforma. A janela principal do Trid é onde as visões anexadas irão permanecer. Cada visão do Trid possui, aba de título, barra de ferramentas, menu, menu pop-up, exibido ao clicar com o botão direito do mouse e a área da visão. As visões no Trid podem ser organizadas de diversas formas, permitindo ao usuário configurar a sua área de trabalho de acordo com as suas necessidades. Neste vídeo, vamos apresentar como as visões podem ser arrumadas e quais são as ferramentas e elementos disponíveis para facilitar a configuração da sua plataforma. O Trid pode trabalhar com visões anexadas da janela principal e visões flutuantes. Primeiro, veremos como é o funcionamento das visões anexadas. As anexadas ficam presas à janela principal. A janela principal pode ter uma visão ou mais de uma separadas em áreas. Levando o cursor a uma das extremidades de uma visão, ela pode ser redimensionada. A ordem das visões em uma área pode ser reorganizada. Para isso, clique sobre a aba da visão e arraste para a posição desejada. Um contorno será exibido e indicará uma nova posição na visão. Uma visão anexada pode ser movida de uma área para outra. Clique sobre a sua aba e arraste para a área desejada. Um ícone de pastas será exibido e um contorno indicará qual será a nova posição da visão. É possível criar novas áreas arrastando as visões. A primeira maneira de criar novas áreas é dividindo uma área já existente em duas. áreas. Você pode dividir a área na horizontal ou na vertical. Repare que o cursor do mouse muda e um contorno é exibido para indicar onde a nova área será criada. A segunda maneira é criando novas áreas nas extremidades da janela principal. Para isso, mova a visão para uma das margens da janela principal. Como já mostramos antes, o cursor do mouse muda e um contorno é exibido. É possível maximizar uma visão anexada. Para isso, dê um duplo clique na sua aba. Dessa forma, a visão ocupará toda a janela principal do TRIG. Para restaurar a visão, dê novamente um duplo clique na aba ou clique no botão restaurar. Você também pode esconder as abas e menus das visões, para evitar arrastá-las sem querer ou para liberar mais espaço na área de trabalho. Para isso, pressione o atalho CTRL F12 ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção ocultar aba. As visões flutuantes dão mais liberdade à sua área de trabalho, permitindo que você arraste as visões para qualquer local do seu monitor. Essa forma de uso é útil para quem trabalha com mais de um monitor. Para colocar uma visão em modo flutuante, clique com o botão direito sobre a aba e selecione a opção destacado. Ou utilize o atalho CTRL F11. Repare que a partir de agora, a visão não está mais presa à janela principal. Há também uma forma de destacar todas as visões abertas de uma só vez. Para isso, clique no menu janela e selecione a opção destacar todas as visões. Repare que o gráfico, que já estava destacado, ficou por trás das demais visões. Para trazê-lo para frente, clique no menu janela e na opção trazer visão para frente. Por padrão, toda a nova visão do TRID é aberta destacada e posicionada no centro do monitor. Porém, pode ser feita uma configuração para que as visões já abram de forma anexada. Vá em editar, preferências, no item geral e desmarque a opção sempre abrir visões destacadas. O TRID também possui a opção de exibir visões destacadas na barra de tarefas do Windows. Para habilitar a opção, vá novamente em editar, preferências, no item geral e selecione exibir visões destacadas na barra de tarefas do Windows. Por padrão, as visões destacadas são independentes da janela principal. Elas podem ocupar qualquer posição do seu monitor e ao mover a janela principal, elas não são movidas. Porém, o TRID tem uma configuração para que as visões destacadas sejam movidas juntamente com a janela principal. Vá novamente nas preferências e selecione a opção mover visões destacadas ao mover a janela principal. Há também a possibilidade de manter as visões destacadas dentro da janela principal. Para isso, vá nas preferências e marque a opção manter visões destacadas dentro da janela principal. Com essa opção marcada, o TRID não permite mais que as visões destacadas sejam movidas para fora da área da janela principal. Também é possível agrupar as visões que estão destacadas, da mesma forma que funciona quando estão anexadas. Para isso, arraste a visão desejada para a área de outra. Dessa forma, a área destacada possuirá as duas visões. Outra coisa que pode ser feita é arrastar uma visão anexada diretamente para uma área destacada. Outro recurso útil é a possibilidade de travar uma visão, para se ter certeza que ela ficará no mesmo local definido por você. Para isso, escolha uma visão e pressione CTRL F2. Com esse atalho, você trava e destrava uma visão. Para travar e destravar todas as visões, pode-se utilizar o atalho CTRL F1. Como já foi dito, se você vai trabalhar com mais de um monitor, você pode, por exemplo, passar o gráfico para o monitor da direita e o indicador de mercado para o monitor da esquerda. Mas se por algum motivo você precisar trazer uma visão de volta para o monitor principal, clique em Janela, Trazer Visões para o monitor principal e selecione a visão desejada. Para anexar novamente uma visão destacada, clique na aba Visão e arraste para a área da janela principal, ou clique com o botão direito do mouse e desmarque a opção Destacada. Agora você aprendeu a trabalhar com as telas do TID. Obrigado e até o próximo vídeo.